De todas que tu postou, qual foi a que mais bombou? Foram duas, né? O Conselho, essa que eu cantei agora, e o Farol das Estrelas. Que é a música do Soweto. Pode dar uma palinha pra mais... Nossa, claro! Farol das Estrelas... Essa aí talvez já tenha, zapeando ali no Instagram, talvez já tenha ouvido minha voz em vídeos das outras pessoas. Muita gente usa esses áudios. Ah, pega pra cantar... É, as pessoas pegam assim, pegam áudio e aí fazem um vídeo aqui, assim, com a música tocando. Ah, vou fazer isso aí. A primeira vez que eu te beijei, no céu da cidade de Neon, pulei nos teus braços, me joguei, voei, voei, voei de prazer no céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar, em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar. Bah, que espetáculo, Che. Olha, eu tinha visto os vídeos, Che, tu cantando e tinha gostado muito. Agora, ao vivo, vou te falar. É melhor... Cara, que coisa linda, Che. Não, que é muito afinada. Olha, vou te falar uma coisa, Che. E tu faz muitos cur... Tem futuro, tu acha, guri? Mas futuro, futuro, talvez tenha o Licurgo. Tem presente. Mas que barra... E eu passado, né? Ah, meu Deus.